E aí galera, beleza? Tietudutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, nesse vídeo quero te mostrar os melhores aplicativos pagos que estão de graça na Google Play pra qualquer um que quiser baixar. Ao total aqui pessoal teremos 5 aplicativos. Os 5 vão ficar disponíveis lá no meu site, o link tá na descrição junto com o preço original de cada um deles. Bora lá então mostrar pra vocês como é que eles funcionam. O primeiro app pessoal é um reprodutor de músicas. Ele era pago, nessa promoção você encontra ele de graça. E ele é bem diferente, principalmente pela interface dele que mostra aqui o player logo aqui em cima. Aqui no menuzinho lateral a gente tem as músicas separadas por sons, álbuns, artistas, gêneros. Tem ainda aqui as opções de pastas e de playlists. Ainda também aqui as suas músicas favoritas que você pode estar colocando. Esse aqui seria o visual em reprodução, né? Como você pode ver aí bem simples. Clicando aqui nos 3 pontinhos você tem opções também bem simplificadas, né? Pra ir até o álbum, artista, a pasta ou adicionar partes favoritas ou até uma playlist. Do outro lado a gente tem o equalizador com algumas opções bem interessantes como você pode estar vendo aí. Então esse era o primeiro app que a gente queria mostrar pra você. O segundo aplicativo, pessoal, ele é um e-compact, tá? É o Fondos. Vamos abrir ele aqui. Bom, ao executar o aplicativo você pode vir aqui até o menuzinho lateral. Aí você vem até Apple. Aqui você pode dar um close. Seleciona aqui a tua launcher. Essas são todas as launchers compatíveis com este e-compact. Você pode ver que tem bastante. Clique em cima da sua. Clique em OK. Então na tela inicial, esse é o visual que você terá. Olha só como é que é uns e-compacts bem diferentes, né? Ele tem esse visual muito top, tá? E é outro e-compact que era pago e agora você pode estar baixando de graça também. Bom, pessoal. O terceiro aplicativo da nossa lista é um app muito legal pra quem quer personalizar a tela inicial também. É o GIF Live. Você dá um OK aqui quando você inicia ele. E aí você tem vários GIFs que você pode estar utilizando. Então aqui tem as categorias. Vamos colocar esse aqui de Nature. E aí você pode efetuar o download daquele GIF pra colocar ele como papel de parede. Então eu vou clicar aqui no botão de download. Vou dar as permissões pro app. Ele vai baixar rapidamente aquele GIF. O GIF já foi baixado. Ele vai carregar aqui pra nós. Olha só. Essa qualidade da imagem não tá muito legal. Vou clicar aqui em definir plano de fundo e tela inicial. Volto aqui pra tela inicial. Dá uma olhada só. Já apliquei aqui um GIF como papel de parede do meu celular. Outro app pago que na promoção você pode estar encontrando de graça. O quarto e-compact da nossa lista é o S6Y. Bom, é outro e-compact também pago que agora está de graça. Que lembra bastante, pessoal, o e-compact do Galaxy S6. Pra quem quer esse visual retrô, é só você abrir aqui no menuzinho lateral. Vira até Apple. Selecionar aqui a tua launcher e dá um OK. Aí você pega, clica no botão Home. Aguarda alguns instantes até que o e-compact seja aplicado na tua tela inicial. Como você pode ver, já alterou aqui. Olha só que bonito. Então o destaque aqui fica por conta dos ícones serem quadrados, né? Com efeito redondo. Fica muito bonito. Fica top. Eu gostei bastante. Também estou recomendando pra vocês. E por último, pessoal, é um game. O nosso quinto aplicativo é um jogo. É o iBasquete Pro. Vamos abrir ele aqui. Ele vai estar carregando. É um jogo de basquete. Você tem aqui o jogo rápido, o multiplayer, desafios e jogar contra o computador. Clicamos aqui em jogo rápido. Vou colocar aqui quadra clássica mesmo. O game conta com controles simples e bastante fáceis de jogar. Tem gráficos também bem interessantes, como você pode ver aí. Então não são gráficos feios. É um jogo bem facinho de se jogar. O objetivo aqui é fazer o máximo de pontos possíveis no menor tempo. Tem um relógio lá em cima que conta. E aí quando esse relógio é zerado, mostra pra você a sua pontuação final. Então é isso. Um joguinho bem top também, que era pago. E agora está de graça pra qualquer um baixar. E eu queria mostrar pra vocês então. Aí no final ele mostra a sua precisão. No caso aqui eu fui bem ruim. Quantos pontos você fez. Tentativas de arremesso e arremessos feitos. Enfim, é isso aí. Um jogo bem legal também, que era pago. Agora está de graça pra qualquer um que quiser baixar. E é isso. Se você gostou desse vídeo e dessa seleção de apps, você pode deixar o seu gostei aqui embaixo. Pode baixar todos esses aplicativos lá no nosso site. Onde você também confere o preço original de cada um deles. E é isso. Um forte abraço a todos e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.